Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal LS Instalações Elétricas. Se você que está conhecendo nosso canal pela primeira vez, vai aqui abaixo do vídeo, se inscreva, ative o sininho de notificações e dê seu like. Bom, e se estiver gostando dos conteúdos, compartilhe no seu grupo de WhatsApp, fazemos você disseminar o conhecimento e apoie o nosso canal. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de Arduino. Então a gente vai lançar uma playlist aí relacionada a Arduino. Então pessoal, para você que não conhece o Arduino, o Arduino é uma placa microprocessada onde você consegue desenvolver pequenas lógicas de programação para executar rotinas. Então a minha placa Arduino aqui, tipo 1, ela tem esse acrílico aqui, é uma tipo case. Só que quando você for adquirir o seu, fazer aquisição aí, ela não vai vir com essa casezinha, a não ser que você optar em adquirir ela também. É opcional, é a parte, ok? Então pessoal, o Arduino, ele é uma placa microprocessada no qual ele possui entradas e saídas, tanto digital quanto analógica. Se você não conferiu a pequena playlist que a gente tem relacionado a CLP e como é que funciona, eu vou deixar na descrição desse vídeo e vou deixar no card aqui em cima, para você se situar e identificar o que é uma entrada analógica, o que é uma saída analógica, o que é uma entrada digital, o que é uma saída digital. É basicamente a mesma coisa, o que diferencia é a linguagem de programação, que no caso existe a LAD, existe a C++, existe a PASCAL e entre outras linguagens. Então aqui no Arduino, pessoal, a gente vai fazer uma pequena introdução antes de a gente ir para a prática, a gente vai mostrar para vocês o que a placa Arduino contém. Então conforme vocês podem observar aqui, na chavinha aí, aqui é a entrada USB, que no caso a gente tem um cabo USB tipo B, no qual a gente conecta a parte que é assim, eu vou até tirar aqui para vocês verem, é dessa forma, é o mesmo cabo que você utiliza aí nas impressoras e conecta aqui. E a outra parte você vai conectar no notebook, que é essa parte aqui, ou seja, a partir do momento que você conecta o cabo USB no seu notebook, você automaticamente já alimenta a placa, a placa Arduino. Ou seja, a gente tem dois pares de cabo aqui nesse cabo USB tipo B. Na hora que você conecta no seu notebook, você consegue alimentar e ao mesmo tempo transferir dados e receber dados do Arduino. Da mesma forma que você faz quando você pluga o seu USB no seu telefone aí para fazer a transferência e envio e recebimento de dados aí do seu telefone com o computador. É basicamente a mesma forma. Só o que diferencia é que o Arduino aí tem um programa no qual você tem que fazer as rotinas de programação e inserir no Arduino para que ele possa executar, ok? Aqui a gente tem um botão de reset, como vocês podem observar, você pode apertar ele e segurar e você consegue fazer o reset da placa. Aqui na parte superior a gente tem as entradas, que vai de 2 a 13. São entradas no qual você consegue definir ela de acordo com o software no qual você vai baixar para dizer se vai ser saída ou entrada. Elas podem fazer essas duas funções de acordo com a programação que você desenvolver. E aqui a gente tem a RX e a TX, que é a 0 e que é a 1. Você também pode fazer a programação dela, que a gente não vai entrar muito a fundo. Aqui temos o pino 3, pessoal, que se você não tiver os componentes e quiser só apenas testar a placa, ele já possui um resistor e um LED aqui integrado na placa. Já em conjunto com o pino 13. Então se você quiser fazer uma programação e testar o pino 13 alto ou baixo para fazer um testezinho, você consegue. Desenvolve lá a sua lógica de programação no software aí, que você baixa gratuitamente na internet e faz o teste de acionamento. Aqui a gente tem o GND e a gente tem o ARF, que é o comum aí da entrada e saída analógica, ok? Aí aqui na parte de baixo, pessoal, a gente tem as entradas ou saídas que você vai definir analógica. Aqui começa do A0 e vai até o A5 e você também consegue definir elas como entradas e saídas digitais, ok? Aqui a gente tem o Power, que é onde você consegue alimentar 5 volts, 3.3, 5 volts e aqui tem os GND. Então a partir do momento que você alimenta a sua plaquinha com cabo USB tipo B aqui, você consegue pegar uma referência de 5 volts aqui, 5, 3 volts aqui nesses bornes aqui do Power, ok? Então você consegue integrar aqui, ligar LED e fazer algumas automação aqui, alguns projetos. Então, após você desenvolver a sua rotina de programação através do software, no qual gerencia o microprocessador do Arduino, você consegue desvincular o cabo USB tipo B e integrar uma fonte aqui nesse pino preto aqui, conforme vocês podem observar. Vou até virar ele aqui para vocês verem com mais propriedade. Então, de acordo com o projeto no qual você vai desenvolver, de acordo com a aplicação, seja ele estático, parado ou seja um projeto que se locomove, então você fixa ele lá ou no painel lá ou na placa, seja qual for, então você consegue fazer com que o seu Arduino permaneça em funcionamento sem precisar do cabo USB tipo B, que na verdade é só um cabo para te auxiliar e para você desenvolver o seu projeto. Com maior praticidade e agilidade para você desenvolver e testar, ok? Então a gente vai deixar para vocês alguns vídeos aqui em cima no canto superior, direito e esquerdo, para vocês verem algumas rotinas de programação, acionando algumas saídas desenvolvidas e definidas como entradas ou saídas digital, que vai ser no qual a gente vai desenvolver os nossos primeiros projetos, partindo pelo ponto de vista digital. A gente vai utilizar do pino 2 ao pino 13. Então aqui no canto, conforme você pode observar, tem alguns projetos que a gente desenvolveu, mostrando para vocês, acionando alguns LEDs através de alguns botões, e que a gente vai ensinar para vocês passo a passo como a gente desenvolveu essa lógica de programação e como a gente montou esse projeto na protoboard, no qual você pode desenvolver ele na protoboard e depois integrar ele em uma placa eletrônica, desenvolver uma plaquinha. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira introdução que a gente desenvolveu para falar sobre Arduino. e no decorrer dos vídeos da nossa playlist, a gente vai desenvolver os conteúdos começando do princípio do básico. Aí a gente vai avançando no decorrer do tempo. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.